salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de brazuca invasãozinha rapaziada estamos indo talvez procurar repolho olha já tá dando treta aqui com os caras que a gente tem uma hora aí que esse cara acha que eu roubar ele pescoço otardo ainda não zé anda não zé tá que bala tá na camila na cabeça aqui o que que foi cara devolve o cara vai roubar um cara eu não vou roubar o carro não cara esse cara fez que eu sou louco devolve os trem do cara aí velho eu tô devolvendo o carro eu não tenho nem espaço calma aí cara tá faltando você não tem espaço isso é amigo do zé ó é amigo do zé o ladrão eu não conheci ele aí eu conheci ele aí eu não agora você vai de melhor prezar minha amizade mesmo é você fez feio aí consequência por cada toda ela já era uma reação pronto cara vê aí se eu não sou uma tudo aí agora desce do carro desce carro tá bom e cara deu mole volta para o observatório vaza vambora ele deu mole ele é foda ai vambora cara aí ele saca ali atira e não é tudo mais a tomando o maluco tá vai não vai desce que vai roubar um carro ali esquerda aí zé esquerda esquerda zé nossa tanto lugar pra ter árvore pra ter árvore logo ali aí pode vai aí já pode ir até ok maluco tá trolando o filho tá pensando que é o que ela achou que eu não ia verificar meu bagageiro pensei que era amigo do zé ah eu conheci ele aí mas ele é louco mesmo mais que eu esquerda direita é direita que é piloto trota mas nós achou automóvel buscando presença de automóveis aquele o cara o motorhome lá não tinha visto ainda velho mó mó doido de onde que saiu ele não sei eu não achei nenhum ainda esquerda já isso fala antes cara você fala depois que eu virei vai virosa vai virosa tem que devagar velho tem que devagar com o carro é louco é devagar é tô vendo mesmo que é louco e esse escala louco aqui uma caixa de som lá tocando quebra cá oxi ele estava curtindo o rolê vai ser quem tirou foi nós foi o esquerdo não vale a lei direita é a direita vocês não avisam velho também olha o javali e oxi essa o javali não tinha visto ainda ver ah é o porco é só que é o do mar nós tá correndo sérios riscos já tá sacado já aqui já alguém alguém tem tem bala de pistola aí tem um pistola lá lá pode pode eu tenho balas tem não eu tenho bota porta-maras para mim então aí eu te jogo na hora que você sair eu te jogo não porque vai ser alguém para nós aqui eu tenho que ter que eu de fuzil na mão porra mas isso é deita tem que ter mais fuzil não garante a vida de todo mundo não é não garante tô indo reto para ir reto que isso cara é para ir embora mas não é não é ao contrário cuidado aí aí que mora o seu barbeiro meu Deus o papo não ok para o lado parou da caixada aqui gente parou para esquerda boa coisa boa boa demais e então apaga apaga o farol apaga o farol apagado é melhor esquerda direito direito pode reto pode reto da vida toda vida então vambora comprei um um litro de sorvete por um real post na onde a promoção do i food aí um real o bagulho tá sacanagem um litro de sorvete de nutella por um real e como que eu compro entrega grátis cidade só é você mano eu olhei aqui aí podia escolher entre um hambúrguer aí eu falei eu vou comer esse hambúrguer seco que não vai durar nada aí eu aí um litro de sorvete tinha uma coca-cola também de um litro eu falei vou pegar o sorvete pode reto até um real entrega grátis mas você tá longe olha você já fez alguma pedido da i food já como assim já várias vezes já já pedi um monte de coisa já peguei várias promoções moço quando eu trabalhava na loja de telefone direto do telefone eu pegava o tipo do cliente e ficava cadastrando no iphone e pedia comendo coisa doido velho o real mano isso aí você vai passar pela esquerda na hora que der aí zé vira esquerda aí e tem agora é isso vai freando no no quarteirão anterior você já vai freando e quando for para virar você tem que começar a girar o volante no no quarteirão antes para quando chegar conseguir cadê os maus elementos que fica por aqui vai virar esquerda e olha o caminhado elemento a direita não é direito não tá aqui vai entrar na água ele falou esquerdo vai direita boa na rua na rua na rua na rua no asfalto e pode reta aí vai reta o viado vai reta aí o cara é meio louco aí direito 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 aí tá vendo que ele que não entende você não tá entendendo cada hora fala pra um lado eu me bom não pô só pega aí vai é só abrir o GPS Zé só ir reto pode ir reto pode ir reto era para o GPS abre o GPS cadê o paulo o paulo tá tá um será não vi eu não era pra virar ele na esquerda não vai pode ir pode ir lá lá pode ir na próxima direto direto ah lá já vi na próxima ah tá não só loqueteira aí entra aí tiver gente lá vai abordar nós para de medo porra para de medo é sério nós abordamos ele primeiro eu não quero morrer tem ninguém aqui não toma aqui Zé a bala aqui aí vou pular vou pular vou pular não 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 já tava dropada a arma velho me dei as balas as balas ou coisa boa pronto agora eu tô com barra ah pensei que pensei que ia funcionar nessa terra não estraga como que vésse para vir repolho bom aí a sorte a sorte é quebrou a primeira quebrou nossa e por estragado serve para nada né não não você come aí você desmaia e levanta você viu como é que não comer abóbora aí você tipo o cara fica bêbado assim cai no chão deitado eu pensei que tinha morrido aí ele levanta quebrou velho cheguei gelado como aí pra ver se é a mesma coisa da abóbora eu não come aí tu eu não tô louco morre não só aparece assim você tá coisado o tesouro quebra muito fácil velho sai fora é uma bosta essa tesoura que é uma bosta oxi essa pode se ela tá gritando usar duas vezes tem que dar bom ele não tá bom quebrou de novo ui achei um rai papai ai melo a minha a tesoura já durou três vezes já não minha tesoura já foi para o pau e chamenta também acabou acabou na última eu não achei não velho me feirei eu tô indo aqui tá vindo aqui calma aí o bom da cá que ela não vai para as costas velho a m4 vai para as costas e que me deu o rick me deu umas balitas e eu cheguei a zoar o zé o zé o cê tá com sua vara aí não a minha também tá guardando guardar meu mosquete velho tô sem bala da guarda guardado o sol só pega na hora que for caçar mesmo cara te deitar ele vai pegar isso aí na hora vai mesmo não tem que guardar ela conseguir fazer lá tem que tem um nível tem que ter os bagulho tudo aí o cara vai pegar o outro repulho é boa você conseguiu uma para mim só um são eu preciso só de um fazer lagu é nós também tá atrás disso eu queria um só pressão pivete é sala eu acho que só dá um por vez muita gente acha que o difícil mesmo é a gosto mas acho que o difícil repulho agora parece que tá mais é deu ruim só espera atualizar agora para poder vir de novo sobrou quatro quatro tesoura ainda acho alguma coisa pois você viu você viu o que aconteceu ali o que você não viu não o negócio levou uma faca usada ali velho invisível eu que deu um tiro nele ah tá gastando bala aí porra ele ficou viva lá porque acertou na cabeça pô na cabeça ué é não morre esse aqui uma coisa boa o zumbi zé o zumbi zé é louco é nada 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 poza desculpa mentira que você me deu uma dessa tá de sacanagem ué esse porco aqui é imortal maluco vem cá vem cá vem cá porco vem cá bora ver se é imortal agora bora ver se é imortal agora maluco tá louco eu acho que nem mortal não eu acho que derrubeu o viado na cara pega o viado é vambora vamos embora rapado vamos rapado do brasil abre o carro abre o carro quem que eu quem que vai abrir o carro era aí pera aí dois quilos rapaziada bora desbravando mundo aí pode já tá fudido que é isso cara para que essas coisas ele tá falando a gente tá fudido porra ei que é piloto cara cê não confia em mim não é o jaguatirica da pele cadê 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 será que é só com mosquete vamos tentar matar como normal cadê 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 ai meu não é zé o quarto cê mata velho cadê ela cadê ela cadê ela correu tava por aqui na beirada lá em cima tem viado ali é um porco ali na frente não ela correu eu vi ela eu vi que era ela mesmo ela correu lá em cima do morro lá é o que ai é o bicho ai viado é viado o bicho correndo rapidão lá no pelado que deve ter muita de agora acho que era ela subir no morro ali mas cê saiu de lá então já era que doideira e moeda de ouro como consegue agora tem um tem uma arrumou no bolo foi bem primeira vez que nós foi oi veio só uma porque os outros veio tudo dois pra mim veio dois pra mim veio só um foi mesmo a da vez que eu fui lá na foi a bruxa lá veio duas que eu tenho até hoje vai pra onde mesmo o que toma dois tomei dois hit velho de que zumbi nossa meu deus meu deus meu deus do céu meu deus 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 calma velho que é piloto meu deus meu deus meu deus naquele lugar ali que tem desenhado a terra não tem loot não que que tem aqui de bom aqui daqui parece carro aqui olha eu vou tô desconfiado ai vai naquele posto ali vira a direita a esquerda vamo lá naquele posto ver se tem alguma coisa vai reto ai 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 ela vai me vai me dar um vai me dar uma viaginzinha até ela por que devolver as municiones como é que ela vem aqui por ela tem que vir ela fica me puxando toda hora ai ó vira a direita ai meu deus meu deus é direita 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 ali na frente é o que vira direita ali ó é o mega mau ver atrás cuidado que tem uns negócio de gás ai viu aqueles botijão vai vai reto ai vai reto entra ai do lado desse trailer ai mata esse cachorro ai que ele fica mordendo a gente não velho que o cachorrinho dá uma olhada ali na frente do posto ver se tem alguma coisa por aqui não tem nada cuidado com essa bombeio é vambora 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 cara vambora que que é esse mega mau gente eu nunca vi é um mega mau seu mercado pô mas não tem nada não tem nada de bom não já rodeou ele é só o que não tem nada aqui não velho já rodei já vim mil vezes aqui não tem nada não tem um boss aqui aqui perto deixa eu ver um daqui ó ah é o gordão né não é o daqui é dia na frente da onde fala ai o zé não sabe de boa não marquei lá marquei lá marquei vai reto 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 vai é lá na já tem que ser um 10 cara lá pronto eu não sei se sabe porque eu não sei lá onde tem os grãos é isso ai eu sou o valor de um cara de uma gangue rapaz vai li você é na esquerda zé na esquerda é reto não é reto é ué mas a outra pista lá era melhor essa daqui cheia de sujeira ah esse aqui é melhor ó esse aqui é melhor cheia de sujeira bota 5 aqui você só de 5 eu sou piloto 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 rapaz piloto de fórmula 1 maluco ô velho daisota aqui no novati o maluco ai na frente ali na frente ali na frente ali na frente ali atrás dele pra matar ele ah zé meu deus do céu zé o que a gente vai fazer aqui mano escondeu o carro né aqui não é aqui não o que a gente vai fazer ele não gosta não mas não mata 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 sim vamos lá gente tem um gordão gente eita tá cadê onde é que tá o bota que pô eu entrei e tomei vida cê tá sem máscara zé cê tá sem máscara cê tá sem máscara cê tá sem máscara cê vai tomar dano é por isso que eu tomei dano mesmo vou te dar uma ah não tô sem máscara eu tô só com uma é o porco caiu esse porco é bem besta né olha cê tomou eu te dou cê usa e devolve tá bota qualquer um qualquer um aí fiosa devolve botar uma máscara aqui rapaz pegue devolve cuidado que cê tá curidão hein cara vou até cadê o gordo será que tem um horário não tem né ele aparecer do nada aí ele já ataca ele aparecer filho a carreira ele chega bufando o carro deixar sozinho lá em cima enxofre é pra quê aí é porra né do novato vai pra dar uma surra nele enxofre é pra quê enxofre é pra quê pega enxofre é bom fazer bala fazer molestado é cara tô pegando uma par de trem que eu nem sei pra que que serve mas tu pega bora bora vazar bora não tem nada pra fazer tem o livro de caça já rodão nem aquele tá tem mesmo mais um bicho ah cê vai de ralo já precisa de comida eu tenho aqui zé comida comida muita comida cê precisa de uma comidinha pô sai fora maluco vou lhe dar uma comida cê não tem espaço não cê não tem espaço pra um um quilo véi tá feio calma aí eu vou tirar meus tren cê não tem já vi esses mochilas pra comida é bom bora bora zumbi 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 sai da porta cadê zumbi não sei tá raciocando aí vamos dar um tiro lá naquele trem de gás aqui tem horário pro boadão velho velho tá tudo escuro tô vendo é nada cê voltou apareceu opa achei esse cara muito escuro ali muito escuro muito escuro é gente estamos desbravando o mundo eu pô vocês que fizeram essa marmotagem aí pro dir o que? foi o jeff aqui olha o negócio de gás tava em cima desse cara no carro o carro tava aberto? não trancou o carro você não tem mochila americana eu não sério agora? ah porque agora é nível 40 pra poder fazer a mochila americana é fica um monte de gente pedindo pra fazer esses dias eu fui lá ajudar a fazer com carinha levou de moto até lá pô me deu umas pôvras cadê o nome do carro? tô aqui achei mais uma tesoura caralho tô com baseado pra caralho o peixe tem um set só tem nem tu não é tu não é nem usuário de nicoteno sente a abstinência né tem que ser criminoso assim igual o pedreiro ai ai a gente tem que tá fumando toda hora pegando umas madeira aqui tô pegando umas madeira madeira vambora agamando madeira é não pô tá mochila militar é quanto que quer? tá maluca opa a moedinha de prata bora 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 o bicho é boa cê viu que lá de cima o outro lá já bota o cintense não cai do carro que zé gosta de aventura é uai adora aventureira gosta de com emoção lá pro norte tem o que gente? como nunca fui lá pro outro lado tem coisa boa? não tem nada não tem nada não e ai no meio ai tem um monte de prédio ali não tem luxo não tem nada nessa merda tem cheiro de prédio ali à toa ai pra trás lá pra trás? pro norte tem prédio? é ai no reto ai na esquerda ai tô precisando de uma fogueira véi e de uma mesa de craft pra poder fazer um na br ele tem a fogueira sério? na onde? a mesa de craft deve ter nessas obras ai tudo tem fazer umas carnes aqui todas essas construção de prédio tudo tem cheio de mesa véi e caixinha de ferramentas também então a fogueira tem ai na frente depois daqueles hippies ali mas eu preciso fazer a madeira antes pô ah eu acho que eu tenho aqui que preciso de pôr não pô eu preciso craftar elas ah é só ir na procurar alguma obra ai sei lá tem que ser lá na frente deve ter algum lugar de construção pô zé vai com cuidado zé meu deus vai pelo outro ali pôr aqui tá estranho véi parece que o clima aqui tá diferente não é? tá tudo embaçado é porque pior que é por aqui mesmo tem que tá embaçado esse clima aqui tá estranho hein? é o fumaceiro né? a destruição da mata aí pegando fogo é doido é? rapaziada eu vou finalizar esse vídeo por aqui rapaziada pra não ficar um vídeo muito grande então eu vou finalizar por aqui vocês acompanham o próximo vídeo pra ver o que vai virar rapaziada o que vai sair depois daqui porque a gente sai não sai o que vai acontecer só vai acontecendo entendeu? então acompanha o próximo vídeo pra gente ver o que vai acontecer fechou? deixe seu like se inscreva no canal e acompanha o próximo vídeo rapaz paz